Se Noel é daquelas pessoas que não gosta de deixar nada para fazer em cima da hora Quando o assunto é a entrega da declaração do imposto de renda, isso não é diferente Ele conta que separa a papelada o ano todo E assim que chega o período de entrega, já procura seu contador logo no início do prazo Eu sempre fui orientado pelos meus contadores Que no decorrer do ano, toda a transferência que eu faço de veículo, algum imóvel que eu compro Eu tenho uma pasta que eu vou arquivando para quando chegar a hora que abrir a porta Na Receita Federal eu já estou com a minha documentação Porque se deixa para a última hora, vira um atropelo, não dá para acertar nada E fica o contador em maus lençóis Então eu sou aquela pessoa que já estou há 35 anos fazendo declaração com o contador E sempre eu faço assim Diferente de 2020 e 2021, quando o prazo da entrega da declaração do imposto de renda Foi prorrogado por conta da pandemia, isso não deve ocorrer esse ano Por isso, é bom ficar atento em relação ao prazo final para não sofrer penalidades O prazo final da entrega da declaração do imposto de renda esse ano é 29 de abril A Receita fez algumas alterações nas regras O presidente da Associação dos Contabilistas de Votoporengue Região, Flávio Curte Explica quem tem que declarar esse ano e as novidades Esse ano a declaração de renda, que será entregue a partir do dia 7 de março Devem ser aqueles que obtiveram rendimentos tributáveis Acima de R$ 28.560, mais ou menos Que dá aí R$ 2.380 por mês Que obteve rendimentos isentos no valor de R$ 40.000 Vendas de bens com imposto a pagar Que teve propriedades, tanto rurais quanto imóveis Que ultrapassem R$ 300.000 Outra novidade que a Receita traz para esse ano É em relação ao pagamento do imposto e também a restituição A partir desse ano a Receita está disponibilizando A restituição e o pagamento do DARF Para aquele declarante que tem imposto a pagar Através do PIX Existe uma exigência por parte da Receita Que o PIX tem que ser o CPF do declarante Não pode ser utilizado o número de celular, e-mail Apenas o CPF Mas ela poderá utilizar o PIX para restituir E também para pagar o DARF